Fala, futuros policiais federais! Olha, continuo aqui respondendo as perguntas que mais vocês estão me fazendo, tá? E nesse vídeo 2 aqui eu vou responder a pergunta aqui que é a campeã, né? Professor Fábio, qual a idade máxima para ser policial federal? Então fica até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que todas as suas dúvidas vão ser sanadas aqui nesse vídeo. Vamos juntos! Olha só, gente, pra quem não me conhece, eu sou o delegado Fábio Silva e eu ajudo pessoas na conquista da carreira policial. Tenho inúmeros alunos aprovados, mais variados concursos policiais pelo Brasil e o que mais quero agora é quem sabe ajudar você, né? A conquistar a tão sonhada carreira policial, quem sabe aqui na Polícia Federal. Então não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal e principalmente comentar, tá? É graças a esses comentários que vocês colocam aqui nesses vídeos que eu gravo mais e mais conteúdos, tá? Agora, respondendo a pergunta de vocês, né? Sobre a idade da Polícia Federal, eu tenho um grande exemplo aqui do Ronildo, né? Que é aprovado na Polícia Rodoviária Federal, que é a mesma pegada. O Ronildo, né? Ele foi aprovado na PRF, pra você ter ideia, tá? Por isso que ele é um grande exemplo, aos 55 anos, minha gente. Isso mesmo. Até porque a idade máxima aqui na Polícia Federal é 75 anos. Então, ah, Fábio, mas 75 anos? Tem gente que vai fazer concurso público com 50 anos, 55, 60 anos? Gente, cada um sabe o que faz, tá? Mas a idade máxima para esses concursos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a idade máxima é 75 anos, que é a idade da aposentadoria compulsória, tá? Eu, pra vocês terem ideia aqui, eu tenho até um aluno, né, que tá estando comigo para a Polícia Federal. Eu tenho, nesse exato momento aqui, ele tem 55 anos, tá? Então, até o próximo concurso da Polícia Federal, que já está confirmado para 2024, ele vai ter 55 anos, aí vai ter academia de polícia, aquela coisa toda, provavelmente ele vai entrar na PF aos 55, 56, 57 anos. Isso aí não importa. O que importa é que realmente a idade está aqui, ó. Está na tua cabeça. Você pode ter um corpo de 50 anos, né, mais a tua mente de 30, de 25, ou você pode ter 25 anos de corpo, mas tem uma mente de 50, uma mente de 60. Vocês estão me entendendo? Tá? Então, assim, a idade está na tua cabeça. Eu realmente pergunto, você quer ser policial federal? Então, cara, esquece o fator idade. O que você tem que ter é realmente um processo agora de preparação para esse concurso. Tem que ter plano de estudos, tem que ter aplicação de técnicas de memorização, tudo isso que eu ensino na minha metodologia. Se você quiser conhecer um pouco mais, tá, sobre o meu projeto, de como realmente eu ajudo pessoas a conquistarem o sonho da carreira policial, logo abaixo desse vídeo tem um linkzinho, se cadastra nesse link, que a gente vai enviar para você informações sobre o próximo concurso público da Polícia Federal e também tudo como se preparar para esse próximo concurso, que, pelo que tudo indica, vai ser um dos maiores da história da Polícia Federal. E também, ó, não deixa de me seguir lá no meu Instagram, no arroba Delta Fábio Silva, manda uma pergunta para mim lá, eu adoro interagir com vocês. O que eu puder ajudar para fazer você realizar o teu sonho de um dia estar aqui na Academia Nacional da Polícia Federal, pode ter certeza que eu vou fazer. Vamos juntos! Tchau, pessoal! Um grande abraço! Fui!